Durante o patrulhamento com a Rota Vespertina na região central de São Paulo, o indivíduo, ao avistar a nossa equipe, corre alucinadamente entre os carros em uma grande avenida. E ao ser abordado, veio a novidade. Ele estava completamente tomado por substâncias entorpecentes. Mal sabia o que estava falando e muito menos pra onde ir. Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, habilite a opção Todas no sininho pra que vocês recebam os novos vídeos. E agora, pra aqueles que defendem a liberação das drogas, vejam o estado que esse divido se encontra. Dando seta pra esquerda. Dando seta pra amanhã mesmo. 2-9, 2-9, 3-9, 3-9, 3-9, 3-9, 3-9, 4-8, 3-9. Centralizar. Vai queimar o vermelho. 1-9, 3-9, 3-9, 3-9, 3-9, 3-9, 4-8, 4-8. 2-9, 4-8, 4-8, 4-8, 4-8. 2-9, 4-8, 4-8, 4-8, 4-8, 4-8, 5-8, 4-8, 5-8, 4-8, 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 6-8, 6-8, 6-8, 7-8, 6-8, 7-8, 7-8, 7-8, 7-8, 7-8, 7-8, 7-8. E vai fugir. Eu tenho o tênis, o ruí, o conto. Tem nil. Muito bem, né? Muito bem, né? Muito, né? Mão na cabeça Põe a 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 mão na cabeça Ajuda aí Você não está entendendo nada, ajuda aí Põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça Abre a perna Vira de frente pra mim e coloca a mão pra trás Abre a perna Põe a mão pra trás Abre a sua perna Abre a perna O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Hein? Está com a coisa Você está preso no que já? Hein? Agora aonde? Onde você mora? É, já na Nova Era Está fazendo o que aqui? É Eu estava indo pra casa já Está vindo aonde? É... É... Põe a mão pra trás Põe a mão pra trás Está vindo de casa? Está indo pra casa? Onde é que você mora? Eu moro... Você usa droga? Não... Só foi um cigarro só Cadê o seu documento? Cadê o seu documento? Cadê o seu documento? Não... É... Não é pra cá não Fica aí Abre a sua perna Coloca a sua mão pra trás Eu faço... guided... De Deus A mão pra trás A mão pra trás Eita toque Como é o seu nome? Samuel. De que? Oriani. De que? Você está fazendo o que na rua? Eu... Estava subindo lá pra cima. Pra onde? É... Pra Portucarmo. Por que? Que rua você mora? Que rua você mora? Qual é o meu nome da rua? Boa Gedivaldo. Hã? Boa Gedivaldo. Gedivaldo de que? Como é que faz pra ir pra casa? Hã? Como é que faz pra ir pra sua casa? Hã? Faz... deixa eu ver... É... 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 Quantos anos você tem? É... Tenho... 20... 20 anos. Como é seu nome? É... 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 Aurini. Aurini de que? Nome da sua rua? É... Rua que você mora? Rua Gedivaldo. De que? Caio Souza. Você usa droga? Não. Não. Você deu um tirinho? Não. Fumou uma pedra? Não. Te deram alguma coisa? Não. Você bebe? Eu? Não. Eu sou irmão do Reginaldo. Você é irmão do Reginaldo? É. Eu sou irmão do Reginaldo. Do Reginaldo? Reginaldo de que? É... 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 Eu moro em de Araújo. Por que você não vai pra sua casa? Ah... Vou... Eu já estou indo pra casa. E como é que vai pra sua casa? É... Infelizmente, essa é uma situação de muitos que vivem na região central de São Paulo e a polícia sozinha não consegue fazer muita coisa. E assim, esse indivíduo foi liberado e a rota continuou com o patrulhamento. Não percam o próximo vídeo amanhã aqui no canal, pessoal. Um grande abraço e não deixem de se inscrever. Valeu! Diretor e Guia Júnior